Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar o modo escuro dentro das planilhas do Excel naquele aplicativo que você baixa no celular para estar fazendo planilhas. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo até o aplicativo planilhas aqui dentro do meu celular e logo após isso vou estar apertando do lado esquerdo superior, vindo em configurações e dentro de configurações terá tema, escolha tema, vou apertar em cima e aqui vai ter 3 opções, entre elas vai ter escuro, claro e padrão do sistema. Você vai estar colocando claro que a segunda opção e a partir desse momento já vai ter mudado o tema do aplicativo planilha. É uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.